Oi, tia! Oi, Kelly! Ai, nossa! Vixe bonito! Obrigada! Você que tá linda! Eu? Pobre de mim! Quando eu falo, ela não acredita! Eu pensei que o Sérgio viesse com você! Por quê? Ele ficou de vir? Não, eu convidei, né? Falei pra ele trazer um amigo! Aqui só tem velharia! O calvão! Claro! Não, esse você vai adorar! Ah, ele é mais rico que o Afonso, só que não é chato! E ainda tem o Gonzaga! O Gonzaga, além de rico, é viúvo! E já tá com o pé na cova! Verônica, espera um pouquinho! Eu não vim aqui na sua casa pra você me arrumar, homem! Ai, deixa eu ser boba! Vem, vem!